Oi meninas! Eu sei que vocês gostam, então mais um vídeo do Aliexpress! Meu comprinho do Aliexpress! A minha primeira comprinha... Nossa senhora, quebrou tudo! A minha primeira comprinha foi esse lenço aqui, olha que divo, que tudo! Minha mãe já olhou, já quis levar embora, mas é meu! Eu acho muito lindinho os lenços assim, animal print de oncinha, eu estava muito ansiosa pra ele chegar, porque ele demorou muito pra chegar, demorou 4 meses inteirinhos, e eu achei até que nem ia vir mais, mas vem! Eu peguei nele, 2 dólares e 60, e além dessa opção de cor aqui, tem mais uma outra opção, que é um desenho um pouquinho maior, mas eu queria pequenininho pra ficar mais delicadinho. Eu adorei esse lenço, ele é uma qualidade muito boa. Ai mãe, começou divo! Ai, começou divo! E essa foi a minha primeira comprinha! Dou um troféu e joinha pra quem adivinhar qual é a minha segunda comprinha. Borboletas! Quem assiste meus vídeos sabe qual é a minha opinião sobre borboletas. Eu acho que a nossa vida é muito mais feliz com borboletas! Lembra que eu falei no último vídeo que eu tinha comprado mais essa aqui? Então, comprei, comprei a versão roxinha, olha que bonitinha. Eu paguei R$1,66 nela. Eu não lembro se eu paguei a mesma coisa que eu paguei no amarelo. Acho que eu paguei mais barato dessa vez. E elas dobram assim e ficam 3D e você gruda na parede, igual aquelas ali. Eu já comprei essas borboletas aqui no Brasil e paguei os olhos da cara. Então, R$1,60 nessa borboleta tá muito barato! Ao todo tem 12 borboletas dessas aqui. Você dobra ela aqui e ela fica, parece que tá voando no lugar. Ela é do material que ela é um plástico, assim, que ela não rasga muito fácil. E vem uma cartelinha dessas assim, pra você grudar a borboleta onde você quiser. Na parede, na porta, no teto. Mas ela não gruda muito bem, porque eu usei essa mesma cartelinha pra grudar aquelas ali. E elas caem. Então é melhor você pegar aqueles adesivos mesmo de grudar em parede, que fica mais tempo. E outra coisa, entrei lá no site e eu peguei o link pra vocês. E sabe quanto tava essa borboleta? R$0,88. Ai, gente, como? Como? Vamos lá pegar a borboleta! E se você não gostou dessa borboleta aqui, nem daquela ali, tem muita opção, muita, 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 muita opção mesmo de borboleta. Tem, assim, dessas que imitam borboleta natural, que são coloridinhas. Tem borboleta de uma cor só, que só tem os risquinhos de outra cor. E tem aquelas borboletas lisas também, que não parecem borboletas, mas tem o corte de borboleta, assim, que parece papelzinho. E todas as cores que você imaginar, tem lá. Então é muito bacana, muito bacana mesmo. A minha próxima comprinha foi essa roupinha de cachorro aqui, que ela imita um pouquinho a Adidas, sabe? A Ad-Dog. Olha que bonitinho, eu tô assim! Ela é de uma qualidade muito boa. Foi um moletom super quentinho, olha, é bem acolchoado na parte de dentro. Tem as listrinhas aqui do lado, que fica muito, muito bonitinho. E tem o gorrinho! Eu paguei nele 5,29 dólares, que eu achei bem em conta, até pela qualidade do material. Olha a costura dele, que bacana, olha dentro. Olha, é bem reforçado mesmo, olha. E o bordado é bem forte também, não é daqueles que parece que vão sumir de uma hora pra outra, vai lavar e vai sair, é bem reforçado mesmo. O bordado. Bordado não, né? O que é isso? Uma estampa? Estampa! Ele demorou 3 meses e meio pra chegar. E esse tamanho aqui é o XXL, é o maior que tem. Eu comprei ele porque na capa era um pug. Sabe aqueles cachorrinhos pug cheios de... Que dobrinha, assim? Tinha um desses usando isso aqui. O pug é mais ou menos o mesmo tamanho do bodoque francês. Eu falei, se coube no pug, cabe no Bart. Aí eu peguei as medidas, medi lá, olhei a medida lá do anúncio. E fui e comprei pro Bart. Só que daí, olha o que aconteceu. Não entrou nem na cabeça do bichinho, pobrezinho. Agora ele vai passar frio no inverno. Não, brincadeira, gente. Mas é uma verdadeira pena, então se o teu cachorro é maior que o Bart, o Bart, ele tem 11 quilos, então se o teu cachorro tem mais do que isso, não serve. Ou se tem isso, também não serve. É mais pra cachorrinho menorzinho. Por sorte, ele serviu bem pro cachorrinho da minha sogra, pro meu outro filhinho. E ficou bem bonitinho. Outra coisa, se ele é abraçadinho também não vai ficar bom, porque tem um bracinho aqui apertadinho. E se você não gostou de cinza, tem outras cores também. Tem vermelho, tem preto, tem amarelo, tem não sei o que, não sei o que. Azul, eu acho. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso aí, super bacana, super adorei. E essa foi a minha terceira compinha. Não cansada de comprar coisas pequenas, pra variar, né? Eu comprei essa capinha aqui. Que é uma capinha pra você colocar a sua câmera dentro e tirar foto dentro da água, tirar foto na chuva, coisas assim. Então ela tem toda uma proteção aqui dentro, ela tem todo um feixe, assim, que você encaixa aqui. E daí ainda aqui você dobra. E aqui tem um velcro que você cola aqui. Aí você põe a tua câmera dentro, que tem o encaixe pra tua lente crescer. E você pode tirar foto com ela debaixo da água e tudo mais. E eu voltei pra colocar a minha câmera dentro. Só que, quando ela chegou, eu fui tentar colocar a minha câmera dentro e olha só o que pode ser. Nem a lente entrou dentro desse negócio aqui. Aí você pensa, pô, que sacanagem, né? Vendedor que se eu tô pagando enganosa aí, que fica vendendo as coisas. E não avisa que eu nunca tenho essa câmera dentro, não coloca o tamanho, não sei o que, não. Vendedor filho da mamãe. Só que se você olhar no anúncio, a segunda foto que aparece é essa aqui. E daí você vê que essa é uma capa para as câmeras normais, as fotográficas normais. E eu não vi. Porque eu sou uma compradora compulsiva e não presto atenção nas coisas. E daí compro essas coisas aqui. E também depois me bateu até um arrependimento, porque, sei lá, e se isso aqui não for a prova d'água? E se eu enfiar a minha câmera dentro? Eu vou reclamar pra quem? Pra ninguém. Porque eu não tenho ninguém pra reclamar. Mas, enfim, eu acho que pra você tirar uma foto com ela na chuva, até que é bacana. Mas enfiar dentro d'água, eu não recomendo. Ela parece segura, mas você não tem garantia, né? Eu paguei nela 3 dólares e 40. Só tem na cor azul mesmo, não tem outra cor. E ela também demorou 4 meses pra chegar. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês a minha última comprinha. Que foi esse vestido aqui. Olha que coisinha mais bonitinha. Olha só. Esse vestido, ele é muito bom, muito bem feito. Ele tem um forro até na parte de cima, ó. Tem forro em tudo. E aqui embaixo também. Então ele não é transparente, o forro é preto. O forro é transparente, mas o tecido também é escuro. Então dá pra você usar tranquilamente. Ele vem com um cintinho que eu já não sei onde eu enfiei. Mas o cintinho não tem nada de mais. Tecnicamente, eu nunca usei ele com o cinto. É um cintinho pretinho que você coloca aqui. Mas ele não é tão legal assim, tá? E ele é muito grande. Eu comprei tamanho XG. E ele ficou um pouquinho grande em mim. Tipo, ele serviu certinho, mas ficou um pouquinho grandinho em mim. Pra quem tá me assistindo também, e também tá na trupe das mais, né, gostosas, como eu. Ele também tem XXG. Tem mais dois tamanhos acima desse. Então esse aqui é o XL, tem o XXL, tem o Extra XXL. Então ele é muito bacana, serviu certinho. O comprimento dele é bem comprido. Ele é bem comprido mesmo. Do meu joelho eu tenho 1,65. E ele passa do meu joelho. Então ele ainda fica um pouquinho pra baixo do meu joelho. E ele tem a manga comprida. A estampa dele eu achei tudo de bom. Ela é muito bacana. Só que quando eu provei ele pela primeira vez, eu achei ele meio fininho, assim, sabe? Tipo, ai, não teve caimento bom. Ai, me deixou gorda. Ai, fiquei gorda. E eu achei ele muito comprido, na verdade. E eu falei, eu vou pelo menos diminuir o tamanho dele. Deixar ele um pouquinho mais curto, que daí fica mais bonito. E eu comecei a usar ele em casa. Ai, o meu marido olhou e falou assim, Nossa, que vestido é esse? Lindo! Ai, eu falei, ah... Obrigada, obrigada! Eu usei o vestido 3 semanas seguidas e agora ele é meu preferido. E agora eu até me acostumei com o comprimento dele. Achei ele bem style, assim. Eu coloco uns casacão grande por cima e fica pra baixo, assim. Eu fico bem estilosa. Achei bem bacana. Eu paguei nele 13 dólares. Demorou 3 meses pra chegar. E só tem essa cor mesmo. Olha só que tecido bonito que ele é. A costura dele também é bem boa. E aqui do lado ele abre com o zíper invisível. Pra entrar. Fica muito legal. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas de hoje. E antes de ir embora, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Vem aí! Não sai daí! Não saia daí! O recadinho é, não se esqueçam de falar lá embaixo nos comentários qual que é a cidade pra ir no encontrinho. Que eu vou escolher duas cidades pra quem não assistiu no vídeo. E eu vou até lá no encontrinho. Então eu cheguei lá e falei, eu vou no encontrinho, vem na minha cidade, não sei o que, não sei o que. Eu deixo anotadinho. Quem tiver mais votos ou cidades, eu vou. E no vídeo da semana que vem eu vou fazer uma tag, que é a tag Kim Responde. Acho que é isso o nome, se eu não pergunto pra Kim. Alguma coisazinha. Aí vocês vão lá embaixo também e perguntem o que vocês quiserem, que na semana que vem eu vou responder tudo. Ou na outra. Talvez nessa próxima. Ou na outra. Ah, então deixa suas perguntas aí, quem se tem curiosidade, quem se quer saber e tudo mais. Sobre qualquer assunto. Beleza? Beleza. Eu quero aproveitar e mandar os beijinhos atrasados que eu estou devendo sempre, né? Quero mandar beijinho pra Natália Oliveira, pra Samara Timóteo, que eu estou devendo um tempão que eu estou me cobrando, né? Mas então mandar, Samara Timóteo. E pra Gilderlani e pra cidade dela toda, Macau, do Rio Grande do Norte. Certei essa vez, hein? A Catherine Key, a Creuza Matos, a Arnaide Brandão, a Mariana Barbosa, a Thalita Calisto e o marido Jaspion Alves. Desculpa. Pra Daiane Rafaela, pra Amanda Castellani e pra Natália Garello. É isso aí, pessoal. Agora sim, chega de falar. Acabou o vídeo mesmo. Bom café pra vocês. Ou janta, ou almoço. Hoje em dia, só tem que comer essa praga aqui. Vai, beleza. Tchau! Não foi embora ainda? É, você pensa que eu esqueci, né? Mas tem o presentinho da Kim, que vai ser essa capinha aqui para câmeras. Câmeras normais, de tamanho pequenininho, tá? A prova d'água. E é isso aqui que eu vou dar de presente pra leitora. Primeira que comentar lá embaixo no YouTube, com o e-mail. Lembrando que você não pode ter ganhado nenhum outro presentinho da Kim antes. Você tem que estar inscrita no canal, que eu vou entrar em contato com você, pra pegar o seu endereço. É isso. Agora sim. Tchau! 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 Tchau!